Estou perdida na floresta! Estou perdida na floresta! Posso ir, Valerinha? Estou perdida na floresta! Meu Deus, a mamãe falou, vá pelo caminho do rio. Eu, teimosa, pensei, vai que no caminho da floresta eu encontro um lobo super gato. Estou perdida na floresta! Ao sol voente, junto à vovózinha eu estarei contente. Deixa eu fazer uma perguntinha. Não precisa empurrar. Deixa quietinho como tá. Eles são o lobo mau, mas aqui quem morde sou eu. Ei! Ei! Mas quem é você? Quem é você? Eu sou o chapéuzinho vermelho. Se você é chapéuzinho vermelho, meu bem, eu, com esse corpinho todo apertadinho, só posso ser quem? Eu sou o lobo mau. Eu sou o lobo mau. Eu sou o lobo mau. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer. 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 O chapéuzinho de você vai dizer aí, menina, que eu vou atrás. O chapéuzinho de você vai dizer aí, menina, que eu vou atrás. O chapéuzinho de você vai dizer aí, menina, que eu vou atrás. O chapéuzinho de você vai dizer aí, menina, que eu vou atrás. O chapéuzinho de você vai dizer aí, menina, que eu vou atrás. Eu sou um lobo mau Eu sou um lobo mau Por o nosso Salvador Vou te comer Vou te comer Vou te comer Merenda boa, bem gostosa e quem prepara foi a molozinha Merenda boa, bem gostosa e quem prepara foi a molozinha Merenda boa, três Vou te comer 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 O chapéuzinho de você vai, diz aí menino que eu vou atrás O chapéuzinho de você vai, diz aí menina que eu vou atrás O chapéuzinho de você vai, diz aí menino que eu vou atrás Por que você quer saber? Eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu sou o lobo mau Atenção, Salvador! Vai subir! Dis! Vou te comer Vou te comer Vou te comer Merenda boa, bem gostosinha Quem prepara foi a vovôzinha É,anja pra manda Ai, merenda boa, bem gostosinha Quem prepara foi a banadinha É,anja pra manda Dis! Vou te comer Vou te comer Bebos, 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 bebos. Chaco mesmo aqui, ó. Pele bronzeada, mulher brasileira, é a coisa mais linda. Chamada de avião, corpo de violão, a maior obra-prima. Em todos os cantos do universo, se vê várias delas brilhar. Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar. É uma obra divina que nasceu para o nosso bem. E quem ama em vez de sangue, levante o dedo e grite Maravilhosos meus elogios, não são à toa Você é a água que mata minha sede Ela é toda boa, toda boa 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 Altíssima Mourinha, Altíssima Magrinha Altíssima Coroa, Altíssima Negona Altíssima Mourinha, Altíssima Mourinha Altíssima Coroa, Altíssima Negona Mulher Brasileira Ai, ai, ela é toda boa Ai, ai, ela é toda boa Pele bronzeada, mulher brasileira É a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão A maior obra frima Em todos os cantos do universo Você vê várias velas brilhar Pro tudo pecado que o homem sempre quer É uma obra divina que nasceu Para o nosso bem Segura a onda, galera E me diga Amém É maravilhosa, os meus elogios não são à toa É dinheiro, é? É dinheiro, é? Mulher brasileira é toda boa Ela é toda boa, ela é toda boa Se fogueira é meu, viu? Ela é toda boa, amor Toda boa Vou te comer, vou te comer É, 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 é!